No livro de 1ª Crônicas, capítulo 16, versículo 34, está escrito Em dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus se alegra muito quando oferecemos a Ele ações de graças, com o coração sincero em sua presença. Só pelo fato de estarmos vivos, respirando o ar que Ele nos dá, já é motivo de uma enorme gratidão ao Senhor. Porque a verdade é, meu irmão, e se estamos vivos é porque Ele tem planos para as nossas vidas. Porém, muitas das vezes nós reclamamos de muitas coisas. Quando queremos algo e não conseguimos na hora que desejamos, começamos a reclamar. Se está sol, frio ou chovendo, reclamamos. Contudo, nos esquecemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Porém, se cada um de nós começarmos a fazer uma lista de coisas para agradecer ao Senhor, de uma coisa eu sei, será uma lista interminável de gratidão a Deus. A Bíblia mostra que o diabo anda em redor de todo e qualquer ser humano, procurando ocasiões para destruí-lo. E isso durante as 24 horas do dia. E sem contar que estamos em desvantagem com relação a isso, porque o diabo é um espírito e não podemos vê-lo. Agora, vamos analisar o seguinte, meu amado. Com toda certeza, diariamente, Deus nos livra de muitas coisas que nem fazemos ideia e que não conseguimos ver. São livramentos atrás de livramentos. Sabe aquela viagem que tanto queríamos fazer e não deu certo? Ou aquele avião, ônibus, trem que éramos para estar nele, mas algo aconteceu que não conseguimos embarcar? Ou até mesmo situações semelhantes a essas? Pois é, e muitas das vezes era Deus nos livrando de algo muito ruim. Veja que só com esses exemplos, nossa lista de agradecimentos ao Senhor já começa a ficar bem grande. Nós precisamos mais agradecer do que pedir. Não que não podemos pedir, até porque tudo vem das mãos de Deus. Mas a verdade é que são muitos os motivos para render graças ao Senhor. Como, por exemplo, as bênçãos recebidas em prol da nossa família, portas que Deus nos abriu, livramentos que tivemos e que nossos olhos puderam contemplar. E sem contar que tudo o que Deus criou foi por causa do ser humano, para que ele pudesse habitar na terra e desfrutar de suas maravilhosas bênçãos. Como saborear uma boa fruta, um legume, estar numa praia para se divertir com a família, entre tantas outras coisas. Com certeza esse vídeo poderia ser prolongado por muitas horas, só para mostrar as infinitas misericórdias que Deus fez e faz por nós. Agora deixei para o final o maior motivo para que nós venhamos a render graças ao Senhor o tempo todo, todos os dias. A vinda de seu Filho Jesus Cristo para esse mundo, como sacrifício único e perfeito para que todo aquele que crer em sua morte e ressurreição, como também venha a recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, seja salvo da condenação eterna, ou melhor dizendo, do inferno. Ah, meu irmão, esse com certeza é um motivo de render muitas graças ao Senhor, porque o inferno será algo terrível, e Deus deseja que nenhum ser humano vá para lá. Mas deixemos esse assunto para um próximo vídeo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe e que a paz do Senhor reina em seu coração, em nome de Jesus.